Música Boas pessoal Estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais uma partida De looky Pixel Món E hoje estou sozinho pessoal Porque hoje eu vou abrir os meus looky blocks Sozinho Oi eu estou te a ver Ok E ta escondido É que eu Dei alguém para ganhar aqui E o que isso tem a ver com tu estares escondido Eu sou o seu medo Estou te escondendo Se tu és o meu medo Então quer dizer que tu vais perder, mano Porque eu estou com medo para perder Então se tu és o medo, tu é que vais perder Gostaste da minha teoria? Quem tinha um monte de lendário perdeu para o Sr. Pedro Gostaste da minha teoria? Mano, mas tu ganhaste ontem por uma cagada monstruosa, mano É que tu nem sabes como é que tu ganhaste ontem E hoje eu vou te ganhar de certeza, mano Então bora então Hoje estamos aqui no mapa com um pixel art muito louco Está aqui o Mew, o Mewtwo, está ali o Celebi E está aqui o Dratini Está muito fixe, ficou muito bonita as... Como é que se chama? As pixel artes Só aquela do Mew é que parece que ele está meio que... Ficou queimado, foi muito para a praia Qual, tu? Aquela ali, olha Aquela ali é do cabeçudão, né? Não, mano, essa é a mais bonita Essa é a mais bonita, mano É a mais seia, sério Não, essa é a mais bonita, mano Essa é a mais linda de todos O que é aquilo, mano? Pera aí, deixa eu ver o que é aquilo Tem aqui uma casinha, meu É à toa Deixa eu ver Oh, isto não se pá no automático Deixa eu ver o que é que é isto Oh, está bonitinha a casa Deixa eu ver o que é que é O que é que é esta casinha? Loh, não tem nada aqui dentro Pronto? Ah, você não fez eu ir à toa aí andando Olha, eu também vim, tá? Obrigado Eu vou andando, tio Mas a casinha foi bonitinha até Ficou bonitinha Vamos só Estou aqui de volta para mais uma partida de Luke e Pixelmon E estamos no mapa do... Deixa eu cá ver Olá, casa E o meu nome é Thales É Thales que se diz, né, mano? Deixa eu ver Thales É assim? É o nome do Brasil Então não sei bem como é que se diz É Thales É Thales Ok, pronto Exatamente O meu nome é Thales Fiz este mapa para que você se divirta O nome deste mapa é Três Lendários e o Durantino Loh, RS, RS Pronto É assim que dizem risos Risas Hihihi 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 Pronto Já está Então espero que goste E boa sorte para o melhor Não, é assim, desculpa É assim Assim Pronto Ah, mano Foi assim, mano Foi assim que ele escreveu, caraças Hihihi Não Foi dois Filho da mãe Hihihi Mano, é assim Assim e assim Só Só mais esse Só Oh Eu gosto mais deste assim Hihihi 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 Vamos lá então começar com a nossa partida Nós temos aqui dois sorteios diferentes Vamos lá então aqui para o sorteio Vem cá Ok Vai para o teu lado Na verdade não, 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 não Hoje Hoje diz caso e boa sorte deste lado Diz o convidado do outro lado Não interessa Eu vou para o convidado de hoje Vai para o outro lado Vai Então vamos ver então Ih, não tem botão aqui Espera aí Calma, deixa eu fazer aqui um botão Peguei O que é que pegaste? Tiranitar level 100 Ok, pronto Deixa eu ver o que é que eu pego Agora eu vou e pego um Armaldo Queres ver? Ou um Magikarp Tome uma ver Oh, Dragonite level 100 Tá bom, tá bom Tiranitar vai ganhar Oh, se calhar Para ti era Era suposto ter saído o Dragonite E para mim o Tiranitar Pronto É assim Eu vou no do convidado agora Sai daqui Vais? Tá bom então Eu vou para o Aqui, para o caso Ok Ganhei um Mewtwo Ganhei um Mewtwo também Level 70 Ah, que droga Você queria ganhar sozinho E tu, ganhaste o que? Eu levo 70 Ha, ha, ha Poké Give Sircásio Mewtwo Eu não tenho escrevendo isso Level 70 E agora Poké Give Espera aí Poké Give Caralças É Poké Give Filha da mãe Poké Give Oh, meu Deus do céu Poké Give Sircásio Ahm Sircásio Dragonite Dragonite Level 100 Oh, estamos com bons pokémons Mano, espero que tenham vindo bons Espera aí, deixa eu ver Ah não, mano Não, eu vou pedir esta porcaria outra vez Vou pedir os dois outra vez Por quê? Não, nem vem Não, não, não Vou pedir Vai te lixar Se tu quiseres Podes pegar também Porque pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Porque pokémons lixos Mano, não vieram com ataques Sério? É Pronto, este está bom Agora sim vai o fixe Agora sim vai o fixe Pronto Vamos lá então Espera aí Espero que o meu esteja com ataque Vamos O que é que foi? Espero que o meu esteja com ataque Vê Vê quais são os ataques que tem, caraças Ah, verdade Tu nem sequer sabes o que são os ataques Mas pronto Quem ganhou? Mano, tu ganhaste de cagada Tu nem sequer sabes o que são os ataques, mano Vai te lixar Sai do meu computador, por favor Mano, tu podes entrar no computador ao mesmo tempo que eu Eu sei, sei Ah, eu pensava que me ias dizer Ah, não sabia Mewtwo Tenho Mewtwo Vou ganhar de você Mano, se tu me dizias Ah, não sabia, mano Eu ia rir, mano Eu ia rir Talvez, eu like pixelmonkey Ah, mano, não sabia, mano Desculpa aí Pô, relaxa aí Que eu já vou ganhar de você GameMode 0 E começa a abrir os meus Lucky Blocks Vai Uuu, acho que veio um lendário Já estou abrindo já Lendário, caralho Acho que veio lendário Tá, pera Deixa eu ver Lá, galera Vamos ganhar isso aqui Vamos lá Vamos lá ganhar isso aqui Vamos lá ganhar isso aqui Vai Vai O pomposo Opa Ganhei uma coisa boa aqui Deixa eu ver Opa Opa Ganhei mais uma coisinha boa aqui Opa Opa Diamante Quem liga Opa Quem liga Diamante Ninguém liga Que? Ninguém liga Ninguém liga Coi choque agora, né Ninguém liga É Ninguém liga Vamos ver na hora de perder Aaaaa Droga E é mentira que morreu, mano Mano, mentira que morreu, mano Eu tinha Ah, mano Com a explosão O meu Pokémon morreu Era nível 43, mano Bem feito Vai para o caraças Ah, mano Vem em casa, mano É triste, mano Aguenta mais esse Pokémon, velho Por quê? Quer entrar comigo, velho É normal Deixa eu estar sempre a fugir Ah, mano Sem Mano Sem Sem diamante, mano Sem diamante, mano Tu estás lixado, mano Tu estás lixado Relaxa O que é que tu ganhaste? Nada, ainda nada Mas tens looky blocks com 100%? Não, é com 12 Só 12? É, eu vou ter 19 diamantes Eu taquei tudo Que burro, mano Gastaste os tuos diamantes Para ter 12% Em vez de colocar Uma porcentagem boa Nos looky blocks, mano Caso, eu não preciso disso Para ganhar de você Nossa, mano Tu vais perder Diamante Mais diamante Mas como que você fala? Você fala Então eu tenho que fazer o bloco Daí, filho Mano, não precisa fazer o bloco, mano Se colocares 9 diamantes Fores craftando Fores craftando Fores craftando Colocando um diamante cada vez Com 9 diamantes Fazes um looky blocks de 100% Ah Um por um, você fala Nossa, que burro Dá zero para ele, mano Meu Deus do céu, mano Tô fazendo aqui, relaxa Relaxa Olha pela dica Obrigado Se ganhaste agora Ganhas só por causa Do que eu te falei Ah Você nem que nem vais ganhar Ô, louco Você não tá botando pé em mim? Não É óbvio que eu não tô botando fé Demorou? Sim Ok Heal Agora vai E tem tipo 30 lendários Quais ver? Já tô pronto, caraças Tô à tua espera Tô aqui com meus Dragonite Os meus Mewtwo Os meus Moltres Que veio o lendário Foi o Moltres que veio Eu gosto do Moltres Mas eu sou Team Mystic No Pokémon GO, tá? Nossa, que traíra você Eu sou Team Mystic Pessoal Sério? Toda a gente comentando aí Hashtag Team Mystic Vai Toda a gente comentando aí Nos comentários Hashtag Team Mystic Assim Não, galera Não, galera Não comenta Comenta a hashtag Team Sr. Pedro Team Mystic Assim Toda a gente comentando Team Mystic Por favor Eu tô acabando aqui, tá bom? Vai logo Filho da mãe Tô aí, meu carácio Vai logo Oi, eu tô Nossa, tô muito bem de Pokémon Vou pro meu ginásio aqui Vou pro meu lado Porque nós estamos aqui num ginásio Que é preto contra branco Ou seja, Hashiram contra Zekrom E vamos lá então Eu tô do lado do Hashiram desta vez Tás pronto? Tô, vou tacar aqui o Pokémon Vai, 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 vai Vai logo Vai logo Mano Por que era seria que tu vieste com Onix level 15, mano? Relaxa Isso aqui é só pra começar Nossa, mano Tchau Boa Era isso Eu queria que você matasse ele Tá bom De boa Vê se você não matou Tchau Não matei porque ele tem uma coisa especial De ficar com um de vida Oi, Tiranitar Tudo bem contigo? Agora peguei ele Tudo bem contigo? Vai NÃO Eu falei pra você ficar quietinho Quietinho Português Pronto Quietinho Quietinho São coisas que acontecem na vida Falou, meu tio Olá, Dragonite Tudo bem contigo? Ai, meu Deus Olá, Dragonite Tudo bem contigo? Vai Vai até aquela Vai, vai, vai Por favor Vai, funciona 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 UOU Nossa senhora Falhou Não, não, não Falhou Falhou o meu ataque Ah, não, não, falhou Fuck me, mano Pensei que tinha falhado a porcaria do ataque, mano Fala, Dragonite Nossa, mano Ah, essa aqui UOU Mano UOU Então, bora UOU Mano, funciona, né, caraças? Mano, não funciona o meu ataque Isso não vale, mano Ah, tava confuso Que filho da mãe, mano Nossa senhora, mano Nossa senhora Nossa senhora, mano Tá bom, então Que? Tá bom, então Então, bora Nossa senhora Veio uma bosta esta Mano, não é possível Que tu me vais vencer outra vez, mano Não é possível Não é possível, mano Não é possível Eu tô dando um duelo da hora Não, tu tá de um cagado do caraças, mano Não é duelo da hora Tu tá de um cagado monstruoso, mano Pronto, morreu, caraças Calma, tem mais um ainda pra você Imagina o caraças Mano, os meus pokémons estão a morrer sozinhos Por causa da porcaria do Sandstorm, mano Que bosta, mano Estou muito lixado agora Fuck Eu não, vou perder, vou perder Puta que perda Não, eu vou perder Eu não tenho pokémons, mano Sério? Deixa eu ver se isso funciona Vou perder, vou perder Não, isto não vai tirar a vida nenhuma Fuck Não, olha o meu, olha o meu, velho Vai, 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 vai Tira, 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 tira Boa, boa Isto vai tirar um pouquinho de vida Isso Isso, mano Caraca, não é muito Vai, vai, destrói Vai, Sharpeedon Vai, Sharpeedon Eu confio em ti Filha da mãe, mano Pra que é que eu fui dizer Que eu confiava nele, mano? Mano Por favor, Togetic Aguenta-te, Togetic Não, Togetic Você acha que o qualquer um Chama Togetic Pagado meu Oh, Togetic Pelo amor de Deus, Togetic, mano Senhor Pedro Senhor Pedro Senhor Pedro Fuck me, mano Como é que é possível Que tu me consigas vencer Outra vez, mano? É que não faz sentido, mano Não faz sentido, mano Olha pra isso, mano Ah, desisto Vai, mata logo Vai, mata logo Pode matar? Tá louca, Zé Pelo amor de Deus Segunda, segunda Não vou nem usar a porcaria das limonadas Não vale a pena usar essa bosta Mano, o meu Dragonite morreu Por causa da Sandstorm Que bosta do caraças, mano E de ficar confuso, mano Que lixo, mano Ai, meu Deus Mano, tu és um cagado monstruoso, mano Tu nem sabes o que tu fazes pra ganhar Acho que eu sei Não sabes, mano Não sabes nem o que é um ataque, mano Tu utiliza Scary Face, mano Vem que ela foi brincadeira Nossa, mano Ai Eu irrito-me por perder Mas irrita-me mais quando eu perco Com uma pessoa que não sabe o que vai fazer, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus E foi doce em seguida, hein? Pelo amor de Deus, mano Pessoal, espero então que vocês tenham gostado desta partida Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita, se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam E é isto, pessoal Like, favorita, comentem E até a próxima Falou Fiquem bem Fiquem bem A CIDADE NO BRASIL